Porque depois dessa derrota que a gente tomou, a gente se sente humilhado, a gente se sente envergonhado, né? Porque a gente não queria isso, porque a gente tem família, porque a gente tem um povo que torce pela gente. Ninguém precisa falar pra gente que a gente tá envergonhado. Ah, vocês são uma vergonha do Brasil. Eu não tenho vergonha de ser brasileiro. Eu não tenho a mínima vergonha de falar que eu fiz parte dessa equipe que perdeu de 7 a 1. Eu não tenho vergonha nenhuma. A única coisa que eu tenho pra falar é que eu sinto orgulho dos meus companheiros. Eu adoro, mas... Foi um lance que eu não concordo, não aceito. Não vou falar que foi isso real, que ele veio querer machucar, que eu não acho que eu não estava ali. Eu não acredito que na cabeça dele não conseguiu saber disso. Mas todo mundo que entende futebol, todo mundo que sabe que é uma entrada que não é normal você fazer. Você tem que ser protegido no anticampo. E foi um lance que eu não tinha como me proteger e acabei machucando. Eu vou falar da... Foi um lance que... Foi muito pouco, né? Acho que Deus me abençoou aqui no nosso lado. Foi um lance que... Foi um lance tão importante na minha carreira e acaba sofrendo mais... Mais parte do seu. Isso aí. Bora.